Hoje eu vou te ensinar como fazer poção de invisibilidade aqui no Minecraft, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Pra gente fazer a poção de invisibilidade a gente vai precisar dos seguintes itens. Suporte de poções, frasco de água, olho de aranha fermentado, pó de blaze, cenoura e fungo do nether. A gente vai começar colocando suporte de poção aqui no chão e vamos fazer o seguinte, a gente adiciona o pó de blaze, em seguida a gente coloca o frasco de água e agora a gente vai fazer o seguinte, primeiro o fungo do nether, a gente vai esperar essa barrinha chegar até aqui embaixo, agora a gente vai adicionar aqui a cenoura dourada e agora é só a gente adicionar o olho de aranha fermentado e esperar chegar a barrinha até o final novamente. E pronto, temos uma poção de invisibilidade que dura exatamente 3 minutos, eu vou tomar ela aqui ó, vamos tomar a poção aqui e olha só, estou invisível cara, só aparece a poção na minha mão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade.